Deixa eu buscar aqui, ofensiva bola de neve da May Então a imagem tá boa, tá tudo ok? Não me liguem agora Meu Deus do céu, desliga o celular Tá, pera aí Ah, já começo carregado, esqueci Eles também tem um IPT lá, velho, cuidado Se eu não estou enganado aqui é um tiro só É um tiro Tem que pegar a bola de neve do chão Do morrinho É só um tiro também por vez Ah, errei, droga, ferrou Ah, o cara errou também Eu prefiro muito mais esse modo aqui do que do Yeti Porque eu já conheço, né? Como é que recarrega mesmo? Ah tá, direito É só com outro botão no mouse Então, o ano passado estava à noite no mapa dela? Não tava de dia, não? Não, tava de noite também Tava de noite também? Ah, errei, droga Ai, morri Morre não, Rag A gente vai ganhar, cara A gente vai ganhar e não matou ninguém Nossa, eu não vi A gente ganhou e não matou ninguém Pelo menos eu não matou ninguém Errei todos os vídeos Eu também não Olha a árvore de natal aqui no canto esquerdo Dá uma olhada Bonita, né? Uhum Ano passado já tinha Olha só que legal Vamos fazer um raid Levanta aqui, ó Levanta a voa Faz o gelo pra gente voar Junto, vai Tá Três, dois, um Ah, errei, droga Mas tem um negócio que você pode fazer Tipo, com o time inteiro Tipo, levantar Aí todo mundo voa E daí tu consegue, tipo Atirar de longe Porque, tipo, tem uma conquista Ai, não Morri Tem uma conquista aqui Tu tem que acertar um tiro Acho que é de 20 metros de distância É muito longe Boa, óleo Cadê tu, Hague? Eu vou botar a visão Preciso pegar munição Ah, precisa de munição É Eu ia falar isso Não, esse aí não é Vai pra esquerda Vai pra esquerda que tem Cuidado que tem um cara em cima de ti Acho que tem um cara em cima Aí, ó Pega esse aí Pega esse aí Fiz minha bola de neve Opa Tenta chegar perto, cara De longe é meio difícil de acertar Opa, opa, opa É tu e mais um contra quatro Boa, Hague Sempre confiei em você Não, mano Cuidado, tem um cara do toalado na esquerda Ai Eu tentei escapar Eu vi ele E eu falei Eu vou fingir que eu não vi É, não tive o que fazer Tá Um a um Mas a gente foi bem, cara Foi, foi sim Você matou um, pelo menos Eu tô com zero kills Zero assistências Zero nada Ah, ninguém levantou junto comigo Ah, eu esqueci, cara Tu não falou Acertei Conquista Consegui a conquista Nossa Essa eu vi Consegui a conquista, cara Ó o vivasso Ó o vivasso Três inimigos Ah, morri Mano, foi muita cagada Esse tiro Foi, foi muita sorte Acertei mais um Nossa, agora eu destruí, velho Até mais Ajuda, ajuda aqui Não Voltar Meu Deus É impossível Caraca Eu perdi meu ult e não acertei ele em um tiro Nossa, que patético Eu consegui a conquista Que é super difícil E daí eu uto e não consigo matar o cara É patético, velho Os resultados poderiam ter sido melhores Tudo bem, fica sossegado Eu estou de ult Agora eu vou matar todo mundo Quero ver A ult continua, né? Ah, se eu não gastar, sim Ah, eu queria subir junto com o cara Nossa, um tiro quase me pegou Meu coração Meu coração É, tem que tomar cuidado Os caras arriscam De longe Ai, morri Ai, Kátia Morri também Nossa Senhora Mas levou ele mais na testa A gente vai perder essa aqui, velho Vou botar aqui na visão do Deixa eu ver quem é que eu conheço Olhos de tigre Vai lá, olhos Você está com ult, cara Uta, uta, uta Boa Ó, tá vendo como é difícil? Não é fácil acertar ult, velho Boa O que você falou? Viu? Não é fácil, cara É legal que Quando ela vai pegar Ela fica Bate, bate, bate Bate, bate, bate Entra Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Boa, time Boa Mano, esse modo é maneiro, velho Depois a gente tem que fazer com a galera da central também É o melhor modo, cara A gente vai fazer com a galera da central Será que vai aparecer o meu tiro de longe? Ah, não apareceu Mas enfim Galera, esse aqui então é o modo da Mei A gente também já mostrou pra vocês o outro modo que é do Yeti Esse aqui eu acho mais divertido do que o do Yeti O Hag também achou Muito mais E também tivemos aí as novas skins, ok? Então é isso Deixa o like aí Se inscreva na central E é nóis E é nóis Obrigado.